Puta que pariu! Não, é macarrão com carne! Coisa da carne, coisa da carne! A carne porra! É uma caralho! Tô feitando frango, tô feitando frango! Olha a câmera essa porra! É só fecar o maluco! Isso aqui? Na esquerda, burro! Aí? Desculpa, esqueci! Tem camarão essa merda? Porra! Deixa eu cozinhar mais? Meu Deus, meu Deus do céu Pensa num prato e eu penso no outro Tem mais massa? Caralho! Tem mais massa! Não tira as frigideiras do lugar não! Se você tira, coloca de volta! Pra não ficar perdido depois! Coloca em algum prato, alguma coisa! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui! Ação! Fascaela! Eu não tem como! Sim, ele é! Tem mais um! Não tem mais um! eu voltei eu voltei eu voltei assim chego chegando falta o peixe é camarão os argumentos já coloquei o cara mano tinha colocado burro corta a carne 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 é uma pirueta ai puta tem mais massa olha a camada aqui olha a camada olha a camada como assim a raça fila puta vou ajustar se eueres lá eu vou ajuste vou ajuste não se não quando na Entrega ela, entrega ela, entrega ela. O peso não tem errado, velho! Cara, eu tive certeza de um ponto de gorjeta, cara, meu deus! A gente tá foda! Quem tirou para a frigideira da carne? Não fui eu! Não fui eu, né? Essa partida foi um estrago! Essa partida foi uma ruina só! Olha, isso nem estrela de goleão! Olha de novo, olha de novo! É quando manda essa receita lá em cima, caralho! Tem que ser em ordem? Não, não tem que ser em ordem! Vamos fazer assim, vamos fazer assim um pouco mais organizado, né? Eu vou falar um prato, você me fala outro! Cada um faz o seu! Vocês ajudam, você avisa, tá ligado? Beleza! Vocês ajudam para arroz, macarão, alguma coisa? Beleza! Eu faço, eu faço! Eu faço! Tá, pega então! Eu faço... Faz o outro grau, handано! O macarrão, ou uma carne... Acorda aqui, corta aqui, em cima aqui! ensino ganhou! Fica Kenneth, o cara quer em vez em vez em! Acho, vou pegar aqui! Puta que apareceu, caiu O macarrão, o macarrão O macarrão, o macarrão, o macarrão, o macarrão, o macarrão Que nojento que você fez um cavarão com peixe Caralho Que tipo de comida exótica é essa? Caralho Ó, tem macarrão aqui embaixo, macarrão pronto Pois não, Alex, a carne estiver pronta A carne está pronta, a carne está pronta Caralho É o prato Não, o que você fez? Você colocou o cavarão com carne Que massa Que nojento Que menino nojento Que menino nojento Meu Deus do céu Alguém não denuncia esse rapaz Alguém não denuncia esse rapaz Você fez macarrão com peixe e que foi essa? Você não fez macarrão com carne ainda Eu não Não Ai, não consigo fazer, eu sou muito burro Perca, Lucas! Não vai, foda-se O jogo está quebrado Eu não consigo pegar o peixe aqui, velho Ah, também não Ah, tem que ser com prata, tem que ser com prata Não, foda-se Meu avó Parou Aperta Você chegou o camarão ali Tá aqui o camarão? Ele tá fritando, Lucas, ele não fritou Ah, tá Lucas, eles não fritaram, Lucas Calma Eu tô com medo Ela vai te dançar Ai, eu não sei que eu não faço isso Lucas, você não fez macarrão com carne Você não fez macarrão com carne Você não fez macarrão com carne Ai, você é muito fofo Cortar carne Tem camarão aqui O que? Putaria Você tirou macarrão Ai, meu Deus 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 Vai de novo, vai de novo Agora vai, agora vai De novo, vai de novo Você fez tudo Você fez todo o sebo de parte possível Mas eu fiz até um carne Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse jogo é alegre no meu dia Cara Bora Eu passo Eu passo o macarrão com O macarrão com O camarão, eu passo com carne Tá Usa esfingeiro lá de cima e os outros debaixo Porque assim não me confunde Esse macarrão é meu filho da puta A gente trabalha na cozinha, ô Gordon Ramsay Põe essa brana panela, velho Isso é burro, velho Eu Preciso pegar a massa Frida Tem menos de fritar, não tem menos de fritar Não tem menos assim Coloca no prato Coloca no prático Coloca no prático, é isso E boa Vai esse vídeo desse, filho da puta Ai, meu Deus Pega essa merda, filho da puta Pega essa merda, filha da puta Pega o macarrão, pega o macarrão, pega o macarrão Deixei camarão e peixe cortado para ti. Beleza. Só falta eu colocar o macarrão, a carne está ali no canto já. Está no prato já. A carne aqui está no prato já. Vou fazer isso. Boa. 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 Coloca o mesmo prato que a carne. Ele vai estar indo. Ele vai estar indo. Ele vai estar indo sem fazer macarrão com carne. A carne já está pronta. A carne já está pronta. Vai. Eu estou indo para a carne. Vai. Eu caí. Agua. 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 oi me voa vai vamo equipar mais um prato ainda da vamo equipar mais um prato ainda da não vai 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 não a gente conseguiu passar de ponta, a gente conseguiu ser estrela não não pedro vamo 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 Obrigado.